E aí quando nós vimos que uma folha do Internacional tem jogadores emprestados de mais de 10 milhões de reais por ano. Jogadores que eram do Inter jogavam em outro lugar, recebiam salário e isso dava 10 milhões. Pode acontecer isso? Pode, mas não 10 milhões, gente. E na nossa gestão isso não passou de 500 mil reais, de 10 milhões para 500 mil reais. Olha, para falar bem a verdade, eu estou cagando e andando para o que o Alessandro Barcelos disse aí. Essa questão da saúde financeira é um problema dele. É o mínimo que um presidente de clube grande que se presta tem que fazer é manter a saúde financeira do clube em dia. E o Alessandro Barcelos que falou tanto em poupar dinheiro, eu nunca vi, eu não me lembro do nosso grande presidente, talvez o maior de todos da história do Inter, Fernando Carvalho, eu nunca vi o Fernando Carvalho gastar 11 milhões em uma aposta assim como o Barcelos gastou com o David. Eu nunca vi o presidente Fernando Carvalho trazer jogadores para recuperar aqui, jogadores machucados ganhando meio milhão de reais por mês. Jogadores acima do peso ganhando 4 milhões para não entrar em campo, foi isso que aconteceu com o Micael. ganhou 4 milhões de reais para jogar 11 minutos. Acho que o Micael nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele assim. Super valorizaram, super valorizaram na gestão Barcelos jogadores ruins, né? Brian Romero, Wesley Moraes. Então ele quer falar de saúde financeira, mas ele ajudou a torrar o dinheiro do clube, porque ele não tem conhecimento de futebol. E nós estamos acostumados já, né, com políticos prometendo mundo em fundo. Aí a gente olha para trás a campanha, como que foi essa campanha? Vitoriosa? Satisfatória para o torcedor colorado? Bom, eu falei lá em janeiro. Nós temos que comemorar e muito pela falta de conhecimento que o Alessandro Barcelos tem de futebol se o Inter chegar em 2024 na Série A. Então este é o presente de Natal e de final de ano para o torcedor colorado. A permanência na Série A com o Alessandro Barcelos. Então, gente, político, agora o desespero bateu, né? Se fala em Scarpa, jogador do Cruzeiro aí, eu nem sei o nome dele direito, não é desdenhando o jogador, mas eu acho que não são esse tipo de contratações. Claro, com Scarpa até é um bom jogador, né? Mas esse do Cruzeiro aí, por onde passou, ele teve, digamos assim, não se firmou. Então, porque eu acreditaria que esse cara seria a solução dos problemas do Inter. Tem que trazer um... Para ser travante, para empolgar a torcida, tem que trazer um cara de renome. Então, agora ele está se agarrando aí em qualquer galho para não se afundar. E o sócio torcedor colorado ter o poder de voto e este ir para o dia da eleição. Pensando em Alessandro Barcelos, ou ele é muito bitolado, alienado, não enxergou, não entende nada de futebol, ou muito mal intencionado, e alguma coisa ele vai ganhar com isso. Não estou dizendo que o Melo será um baita presidente, mas é hora de mudar. A hora é de mudança. Gente, esse cara fez o torcedor colorado passar as maiores humilhações dos últimos 20 anos. Perder para o Globo, gente. O Globo, eu acho que não tem nem série para jogar. Então, eu nem sei, me perdoa aí, eu não estou desdeando, mas eu não sei nem de onde fica. Eu não sei nem onde fica esse clube. E a gente conseguiu cair fora, numa Copa do Brasil vergonhosa. Então, o torcedor colorado tem que pensar em mudança. E se o Alessandro Barcelos ganhar, é porque teve gente mal intencionada e muito burra votando, que não representa, eu acho, a maioria da torcida colorada. 500 torcedores, mil torcedores não podem representar uma nação de torcedores colorados. Ou se o Alessandro ganhar, que eu acredito que ele não tenha a menor chance, né, se a votação for honesta, se as coisas acontecerem de forma honesta. Ele não tem a menor chance. Porque aquele torcedor vai pensar no Globo, vai pensar naqueles jogos que o Inter caiu fora da Copa do Brasil para o América, nas derrotas em Grenais, no conformismo em manter jogadores vagabundos, ganhando rios de dinheiro aqui e acomodados. Sim, olha lá na gestão, Alessandro Barcelos, nós tivemos um dos clubes, um dos times mais acomodados e vagabundos de todos os tempos. Dava até nojo assistir jogo do Inter. Ah, mais uma vez vou ter que assistir jogo desses vagabundos aí que não querem correr, que já estão conformados, que já estão em meio de tabela. Ele percebeu que no final da sua gestão precisava fazer um time de qualidade. Sem qualidade, cara, não adianta. Não adianta. Nós vimos aí que o Inter, quando não tem Enervalência, quando não tem Allan Patrick, vira um time comum, com jogadores comuns ganhando rios de dinheiro. Isso tinha que acabar no Inter. Mas assim como o Alessandro Barcelos fala que melhorou as finanças do clube, que eu duvido, ele trouxe muitas nabas, inclusive uma que veio aqui, engordou e saiu com 4 milhões no bolso jogando 11 minutos. Então, torcedor colorado que quer se iludir, vota e acredita naquilo que ele quiser. É político, é político, tá? Então, eu acredito que é hora de mudança. Não estou ganhando nada para isso, não faço nem questão, não estou defendendo o Melo, só acredito que é hora de mudar. Porque o Alessandro Barcelos quase largou o Inter na Série B do Campeonato Brasileiro e não tem mais nada, na minha opinião, a oferecer para o torcedor colorado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima. Forte abraço!